Um trilhão de reais. Esse é o valor arrecadado com os impostos dos brasileiros só este ano. O valor foi atingido 11 dias antes que no ano passado. E você aí de casa, hein? Sabe quanto você sozinho paga de imposto? Nossa, moço. Hoje em dia, tá tudo alto. Então, mais ou menos assim a noção a gente não tem. Da sua renda, quanto você acha, calcula que você só de imposto você paga por mês? Eu acho que vai uns 40%. Mais ou menos, vai. No nosso lei de ICP só vem negócio de imposto. Você vai ver o valor que vai receber tá pequenininho, entendeu? É mais imposto pra gente pagar do que a gente próprio receber, entendeu? Pois é, as pessoas até sabem que existe imposto em tudo. Mas é difícil calcular o valor aproximado ou a porcentagem destinada aos tributos. Sejam eles municipal, estadual ou federal. Mas um painel montado no centro de Jundiaí mostra em tempo real o valor arrecadado em todo o país, incluindo os centavos. Tem todos os dados estatísticos que são atualizados conforme a economia, também a economia dinâmica, né? Então, esses dados vão sendo atualizados e nós estamos conectados à Associação Comercial de São Paulo que nos fornece todas essas informações estatísticas que a gente apresenta aqui no painel pra conscientizar a população local, né? Quando a população passa aqui, é uma rua bastante movimentada, ela pode perceber o quanto que a gente tá pagando de imposto e aí com essa informação ela consegue cobrar melhor os representantes, consegue fazer melhores escolhas e consegue entender como é que funciona. De acordo com a Associação Comercial de Jundiaí, a arrecadação de impostos no Brasil teve um crescimento de 5,86% de um ano pro outro. Este aumento tem como justificativa a inflação no período e o ligeiro aumento no PIB. Este crescimento fez com que a marca de um trilhão de reais fosse atingida na tarde desta sexta-feira, 11 dias antes que no ano passado, quando essa marca foi atingida em 4 de junho. São vários fatores que contribuem pra essa antecipação, né? Que vai desde o aumento de carga tributária, aumento de tributos, de alíquota de tributos, até o próprio crescimento do país, o próprio crescimento da economia. Mas são uma série de fatores que influenciam e fazem com que cada vez mais esse valor esteja maior, mais rápido, né? Cada vez mais cedo. No Brasil, existem hoje 63 tipos de impostos em todos os setores. Isso faz com que a arrecadação trilionária não seja tão difícil de ser alcançada. Pra você ter uma ideia, com o valor é possível comprar 20 milhões de carros de 50 mil reais ou 1 milhão de casas no valor de 1 milhão de reais. Acho que deveria ter uma melhora pro Brasil, né? Na situação que a gente se encontra, deveria ter uma melhora.